olha galera aqui é uma facto uma facto y br 125 é de 2013 não está gerando corretamente para a bateria certo não está gerando para bateria com a voltagem correta então vamos fazer o teste de voltagem vamos colocar aqui o ponto de prova do multímetro no negativo da bateria e ponto de prova vermelho do multímetro no positivo da bateria multímetro na escala de 20 volts contínuo certo vamos ligar a ignição vamos funcionar a motocleta e vamos acelerar agora E aí E aí galera, tá chegando aí no máximo aí 13.7 volts, certo? Então, qual é o primeiro procedimento a se fazer? É verificar aqui ó, a voltagem do estator, certo? Voltagem do estator, verificar o retificador, conexões, relé de partida e bateria, certo? Aterramento também, certo? Um teste que a gente pode fazer rápido aqui e verificar se o aterramento está ok. Como é que a gente faz isso? Mesma escala de voltagem, contínua, pegamos a puniprova vermelha e colocamos no aterramento aqui do motor. E a puniprova preta permanece aqui no negativo da bateria. Olha aí galera, se ela oscilasse aqui a voltagem, tivesse como uma fuga aqui de voltagem, Então, esse aterramento estaria incorreto, acertaria com defeito. Mas como não deu voltagem nenhuma, então ok, certo? Agora iremos fazer o que? Teste do estator. Vamos fazer o teste aqui de voltagem do estator, de resistência e voltagem do estator. E assim, seguimos o sistema de carga. Vamos lá. Olha galera, já desconectei aqui a fiação do estator, certo? Fio branco, fio preto e fio amarelo do lado do estator. Colocamos a puniprova preta no fio preto da instalação elétrica e a puniprova vermelha no fio amarelo. Vermelho no fio amarelo, certo? Multiplo na escala de 200 ohms. Sempre que eu não for medir resistência de estator, na escala de 200 ohms. Resistência tem que ficar em torno de 0,1 a 1,2 ohms, tá? Dando 0,8, então, dentro do padrão. Agora, a puniprova vermelha no fio branco. Resistência entre 0,1 a 1,2 ohms. 0,9, então, também dentro do padrão. Agora vamos verificar a voltagem do estator, certo? Põe a puniprova preta no fio preto e a vermelha no fio amarelo e vamos ver aqui a voltagem. Colocamos aqui na escala de 200 volts. Vamos funcionar a motocicleta. Vamos ver aqui a voltagem. Bom, galera, no fio amarelo tem que ficar entre 80 a 100 volts, então, tá dentro do padrão. Deu quase 110 volts, ok. Agora, a puniprova vermelha no fio branco. Aqui vai ter que dar uma voltagem em torno de 100 a 130 volts. Vamos lá. Fio branco. Então, galera, 137 volts, então, resistência e voltagem do estator, ok. Agora, outro teste. Esse estator é do ano 2011 em diante, então, ele não pode dar continuidade de nenhum fio desse quando ele está desconectado, nem do fio branco, nem do fio amarelo, nem do fio preto, para o aterramento. Não pode dar continuidade. Então, vamos desconectar aqui. Vamos colocar aqui na escala de continuidade, certo? E vamos colocar a puniprova vermelha aqui no aterramento da bateria e também aqui no aterramento do motor, certo? A puniprova preta no fio preto do estator e a puniprova vermelha no aterramento, ó. Não deu continuidade, certo? Ok, aqui, ó, também não deu continuidade. Agora, no fio branco, o aterramento, ó, não deu continuidade, ok? Agora, o negativo da bateria também não dá continuidade. E agora, no fio amarelo, do fio amarelo para o negativo da bateria, ó, não deu continuidade. E para o aterramento aqui, ok, certo? Tanto faço, tanto posso fazer aqui no aterramento, como aqui, só estou mostrando nos dois lados aqui, para não ficar nenhuma dúvida, certo? Então, o testes aqui está corretíssimo. Resistência está correta, voltar está correto e não dá continuidade. Quando é conectado essa afiação no conector, certo? E você faz teste de continuidade de qualquer um fio, do fio branco, do fio preto, do fio amarelo, para o negativo da bateria ou para o aterramento geral da motocicleta, para o motor, ele vai dar continuidade. Quando é conectado, desconectado, não pode dar. Se ele der continuidade, então o estator está em curto, beleza? Então, vamos agora lá para o conector do retificador. Vamos lá, vamos reconectar aqui e vamos para o conector do retificador. Pronto, galera, agora vamos fazer o teste aqui no conector do retificador. Ali é o retificador, certo? Aqui, ó, desconectei. E agora, vamos fazer o teste. Primeiro teste, vamos fazer aqui o teste de voltagem. Vou botar em 20 volts, contínuo, certo? Ponto de prova preta no negativo da bateria e ponto de prova vermelha no fio vermelho do conector. Isso com a ignição desligada. Tem que dar a voltagem da bateria. Aí, ó, no fio vermelho, 13 volts. Vamos testar aqui se realmente está com essa carga na bateria. Ok, certinho. Então, mesma carga, beleza. Agora, vamos fazer o teste de resistência. Na escala de 200 ohms, no fio branco e no fio amarelo. Ponto de prova vermelho no fio amarelo, no fio branco, desculpe. E aí, ponto de prova preta no aterramento. Resistência tem que ficar em torno de 0,1 a 1,2 ohms. 0,9 ohms, ok. Agora, ponto de prova vermelha no fio amarelo. Aqui, ó, no fio amarelo. A resistência tem que ficar em torno de 0,1. Aqui. 0,1 a 1,2 ohms. 0,7, ok. Também está ok. Agora, multímetro na escala de continuidade. Ponto de prova permanece no aterramento. E, ponto de prova vermelho no fio preto. Tem que dar continuidade para o aterramento. Ok. Então, o conector do retificador está com tudo correto. Agora, vamos substituir o regulador ou o retificador, se ela vai gerar corretamente, certo? Vamos colocar um retificador da Magnetron para poder executar esse teste. Vamos lá. Ó, galera. Quando for proceder algum teste, certo? Com peças elétricas, tem que ser com peças da Magnetron. Sendo Magnetron, devemos confiar. Eu confio nas peças Magnetron. Ok? Vamos colocar aqui o retificador e executar o teste de voltagem. Vamos lá. Pronto, galera. Já coloquei aqui o retificador da Magnetron. Certo? Agora, vamos ligar a chave. Agora, vamos ver se ela vai gerar... Está tudo junto. Pela rotação, já era para ter chegado os 14 volts, certo? Então, tem possibilidade do retificador, certo? O original está com defeito. Mas vamos permanecer com esse e continuar o teste. Vamos puxar um fio aqui do vermelho, do conector do retificador, até o positivo da bateria para ver se ela vai gerar. Se ela não gerar, iremos colocar outra bateria para poder fazer o teste. Caso a gente coloque outra bateria para fazer o teste, iremos para outros procedimentos de teste. Vamos lá. Pronto. Coloquei aqui no positivo do conector do retificador para o positivo da bateria, certo? Caso eu funcione aqui, ela gera os 14 volts. Esse fio vermelho, saindo do retificador até chegar na bateria aqui, passando pelo relé, pode estar rompido. Ou mesmo o relé de partida danificado, certo? Não deixando passar a corrente elétrica para o positivo da bateria. Motímetro aqui na escala de 20 volts, vamos funcionar a moto. Vamos acelerar para a bateria. Mesma coisa, certo? Então, não gerou os 14 volts rapidamente, porque está acima de 5 mpm e ela não chegou aos 14 volts. Agora iremos substituir a bateria para a gente fazer o teste da bateria. Vamos lá. Pronto, galera. Já coloquei aqui minha bateria de teste, certo? Aí aqui o multímetro, 12.9 volts. Ok? O Magnetron que está em teste ainda é o da Magnetron, certo? Vamos ligar a indinição. Vamos continuar a moto. Vamos ver aqui se ela vai gerar os 14 volts. Vamos acelerar. A rotação ali merece 5 mpm. A menos que isso. Olha, galera. Só se for no cabo, galera. Aí sim, galera. Olha aí, galera. Show de bola, certo? Agora sim está gerando normal. Então, o defeito está na bateria, certo? Agora vamos fazer o quê? Vamos tirar o retificador da Magnetron e colocar o retificador original dela no canto e repetir o teste. Vamos lá. Pronto, galera. Já substituí aqui. Coloquei o retificador no local, o conector do retificador no local, no retificador original da motocicleta. Certo? Agora vamos repetir o mesmo teste. De vontade. Vamos acelerar e ver se ela vai gerar os 14 volts rapidamente. Olha aí, galera. Show de bola, galera. Então, defeito da moto na bateria. Quando acontecer nesse sintoma de a bateria estar com carga dando partida normalmente e ela não deixar fluir a carga para recarregar a bateria, temos que fazer o quê? Dar uma carga nessa bateria de 5 a 8 horas na carga lenta. Depois dessa carga, espera de 30 a 40 minutos, certo? Para poder sair a carga superficial e repete esse mesmo teste. Se você colocar essa bateria no canto depois dessa carga e ela não gerar os 14 volts rapidamente, então a bateria está defeituosa. Caso ela gere os 14 volts rapidamente depois dessa carga e depois de esperar de 30 a 40 minutos, para poder se colocar no canto e repetir o teste, se ela gerar normalmente, ok. Aí, em torno de 3 a 4 dias, repete esse mesmo teste se ela vai gerar essa carga de 14 volts rapidamente. Se gerar, então a bateria somente está precisando de uma carga de 5 a 8 horas. Caso ela não gere corretamente depois de 3 a 4 dias, então a bateria realmente está defeituosa, certo? Então, defeito da moto, bateria bloqueando a carga. Show!